Bom, galera, agora que nós falamos das duas etapas iniciais do projeto, que, recapitulando, é a pré-produção e a execução do evento ou do projeto, agora nós vamos falar da pós-produção ou da desprodução. Você também achou que ia descansar nesse momento, né? Mas não. O produtor tem que garantir que todas as entregas finais serão realizadas, se os pagamentos foram efetuados, se a limpeza do local está ok, se todos os fornecedores já retiraram seus produtos, a estrutura. E nós temos também, para alguns eventos ou projetos que foram patrocinados ou que tiveram captação de recurso, uma parte extremamente importante que é a prestação de contas. A prestação de contas de um projeto cultural, ela exige também um pouco de trabalho, porque a gente precisa apresentar todas as notas fiscais, todos os pagamentos, todas as transações, o que foi feito, com cada centavo daquele dinheiro que foi captado. Então, bora fazer a prestação dos recursos e garantir que tudo foi finalizado. Não deixe nenhuma pendência, não deixe para resolver nada depois. A gente está falando de um evento ou de um projeto que tem começo, meio e fim. E você, produtor, tem que respeitar respeitar esse prazo. Você tem que respeitar que um projeto vai ter um planejamento, ter uma execução e ter um final. Nada de deixar rabo para trás, porque por experiência própria, quando você deixa alguma coisa para trás, aquele problema cresce e depois você vai ter que resolver o dobro do problema. Então, na desprodução, foco nos pagamentos, se estão todos corretos, se foram feitos, realizados, ok. Se todas as entregas foram feitas com os fornecedores, se está tudo ok. Se a limpeza do local também foi realizada, exatamente como estava, deixando o local como estava ou ainda mais limpo. E a prestação de contas. Então, falamos aqui da pré-produção, da execução e agora da desprodução de um evento e de um projeto. É claro que nós estamos falando nesse momento, resumidamente, todos esses itens, eles se transformam em muitos outros itens. Então, quando você pensar num projeto ou num evento, lembre-se que tem inúmeras informações que você precisa saber, tem um processo que você precisa seguir. Lembrando que esses vídeos até aqui, galera, é bem um resumo, tá? É uma pincelada de pontos principais sobre o planejamento e execução e desprodução de um evento ou de um projeto cultural. Claro que cada item aqui, ele se desdobra em vários outros itens. Dependendo do teu segmento cultural, dependendo do produto cultural final, dependendo de N fatores, eles podem se desdobrar em vários outros itens que eu não trouxe nesse momento, porque hoje a ideia é mostrar a produção em si, como ela é importante para o sucesso do seu evento ou do seu projeto e que é muito necessário, que você tem que saber pelo menos os passos básicos. Você precisa ser um produtor? Não. Mas se você não pode contratar um para fazer o seu projeto ou o seu evento, tenha consciência pelo menos dos espaços básicos que você tem que seguir, que é uma pré-produção bem feita, uma execução impecável e uma entrega final melhor ainda. Eu vou ficando por aqui, nós vamos nos encontrar em vários eventos e projetos dessa vida e eu desejo muito sucesso para todos. Um abraço apertado, saudações culturais a todos. Obrigado. 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 Obrigado.